O Estrangadeiro 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 Lá vem o vaqueiro Alex e o Zequinha Aí vai ser a reza aí O vaqueiro David e o parceiro aí Que Deus abençoe a vaqueira Aí galera, graças a Deus ponto confirmado aí Vaqueiro Zequinha e o vaqueiro Alex aí Isso aí Valeu vaque Zequinha É isso aí, no Instagram e todo canto aí Desse jeito vaque Zequinha, obrigado aí Valeu show Desse jeito Lá vem o vaqueiro Testinho, seu parceiro aí Aí galera, graças a Deus mais um ponto confirmado aí Vaqueiro Felipe, vaqueiro Testinho aí, não é isso? Deram Deram uma rochada aí na madeira Vai acabar com a vida da gente Mas é desse jeito, tanto parabéns aí ao vaqueiro Que Deus abençoe aí vocês Que Deus abençoe aí 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 E o mundo dessa região Igual assim sabe representar De que a luta se indica tem grande emoção Azul está sem botei na entrada Do boi salgarinho e do meu sertão Azul está sem botei na entrada Do boi salgarinho e do meu sertão Beleja doce, amiguinho e cheio Já fez aquele mudado de profissão Pois salgadinho é mal assombrado Nos campos que habita não é futebol Pois salgadinho é mal assombrado Nos campos que habita não é futebol Ei, corre com o ciente, corre com o ciente Um alô especial pra o grupo Fé na Cova, né? E essa outra canção é de Ademir Banda E o nome da canção é Vaqueira Ambulante Chama no forró Eu sou Vaqueira Ambulante do sertão Minha paixão é festa de vaquejada Sou orgulho da casa do fazendeiro Não ganho muito dinheiro, mas tenho felicidade Minha bagagem é uma torta de couro Pra lançar a torre, deixa a rede e dar um porão Um bom chicote, um bar de fora Portadeiro, um bar de luva e uma perdeira Chapéu de furo e de pão Um bom chicote, um bar de fora Portadeiro, um bar de luva e uma perdeira Chapéu de furo e de pão Minha rotina corre foi nas maquejadas Cantar doada e, de repente, improvisado Tras moreninhas e, olha-me, de parceiro Dessas que deixam o vaqueiro com o coração machucado Tras moreninhas e, olha-me, de parceiro Dessas que deixam o vaqueiro com o coração machucado Cantando o verso e agitando a vaqueirama Quem enfrenta a rama, a chuva, o sol e o sereno Vivo feliz, essa própria, são bem-dã Sou vaqueiro, o amor, o que minha cara está dizendo Vivo feliz, essa própria, são bem-dã Sou vaqueiro, o amor, o que minha cara está dizendo Chama no barro! Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e um amor desse amor É, pode diferenciar Isso é a de mim, pão! Grande confere aí, a confere aí Com essas pesquisas ligadas Eu já perdi Até a dança branca, mas de tudo Olha só se ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor Tá faltando só um amor pra dividir Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Convidar o raqueirão E a Demi e banda já confirmar Vamos dançar forró! Chama no barro de raqueiro O cajuleiro me faz um favor Vem pra lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gato, o cavalo e a cela Pelo sertão viva a procura dela Eu bebi e chore o meu coração Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Vem do por ela Eu bebi e chore o meu coração Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Vem do por ela O cajuleiro me ajude a... Aí galera, tamo aqui com o vaqueiro Alex Aqui de Caruaru Que deu uma corrida arrochada aí na vaca, né isso? Deu pra dar um calor nela aí Deu de uns 7 a 8 minutos ou mais Aí Cavalo diferente mesmo E você também é um vaqueiro arrochado Valeu mesmo Tá aqui se destacando aí Cara novo, né? Isso aí tem toda disposição aí Dá pra dar umas carreiras, né? Dá pra dar umas carreiras Desceito, Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Vem da alucinação Parabéns E você tá com duas senhas, né? Vem da alucinação É isso aí Parabéns, Vem da alucinação Deus abençoe Você é um vaqueiro arrochado mesmo E o Carral é diferente, viu? Carral é de amigo Marcelo E a Fuga Eu não vi Ele não errou um papo, não Carral é diferente Carral é bom mesmo Parabéns, Vem da alucinação Que Deus abençoe Aí galera Última rodada Quantas senhas ficou O vaqueiro de Paulinho? 600 600 Última rodada agora Na hora Vamos arrochar aí Pra ver quem é que vai ser o campeão Não é isso? Boa sorte A toda vaqueira Mas aí Ô bambu Não, tu é doida Vem, segura É da Jesus É da sua proteção E ele invade todo milagueiro Também escuta nossa oração Cavalo bom tem que ter vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixa o pôr passar Cavalo bom não deixa o pôr passar É isso aí galera Acabaram de finalizar aqui A rodada do torneio Ficou Paulinho de dia De ficar de seis Sem a mais Faltava uma vaqueira mãe pra correr É o vaqueiro Zequinho Vaqueiro Merson E conseguir aí pontuar Então tem sete duplas aí pra final E a gente vai filmar agora pra vocês aí As corridas E vocês curtem nosso vídeo aí Deixem seu like Compartilha aí pra toda a galera Deixa seu comentário aí também galera Tem uma cavalaria aí rochada É isso É isso aí vaqueiro Valeu E o vaqueiro aqui ó O vaqueiro aqui acompanha uma corrida De Alex Rodino Não foi? Não foi de pé Vai nós tomar fuga É isso aí vaqueiro Show de bola Pegou Alex Olha aí ó Boi no rei Olha aí ó Olha aí Não é um animal aí O carro tá aqui ó Cuide E aí Paulinho Ponto Parabéns 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 aí Vamos aí ó Faz da recanto Parabéns Sorte Segunda rodada aí Vaqueiro Alex E Henrique aí Ponto confirmado aí A gente não conseguiu filmar A saída deles Nem por baixo Nem por cima Mas o nosso amigo aqui O vaqueiro Conseguiu filmar eles Com a rei e se pega Não foi isso? É isso aí Obrigado aí vaqueiro Show de bola Parabéns aí vaqueiro Passaram pra segunda fase aí Cadê 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 o caçador aí Cadê cadê o caçador Cadê o caçador da Ema? E a Ema saiu dando correndo na capua Passando numa canção Subindo numa ladeira Escaxou-dé 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 Nela Ema Corredeira Ema Corredeira Ema Corredeira Ema Corredeira Um amor especial Meu amigo Gil de An Gosto táxi É isso aí vaqueiro Faz o carneiro Isso aí Vamos dançar Cadê cadê o caçador da Ema? 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 Cadê a Ema? A Ema saiu dando correndo na capua Passando numa canção Subindo numa lã Escaxou-dé 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 Nela É etma Corredeira É na Corredeira É uma Corredeira É uma Corredeira O Caixa é linda Só a canção de vaqueiro Chama do piseiro E a peluca é piloto, a peluca é baliza A lábio chuta e na lábio é lisa Cantar, pedir brisa, de chuta, calor A lábio troca, a bola é palmeira E um pavo de mel sem ser ação É bom, é com isso E no caminho que está indo Outra luta, não O chocado, não tem furo, estava no caminho Fé, bate com o pé, para desigual Que ela briga, metadura, bate e morre Não vê É que há mulher É que há mulher É que há mulher É que há mulher E a peluca, a peluca, a peluca é baliza Na lábio chuta e na lábio é lisa Na lábio chuta e na lábio é lisa Cantar, pedir brisa, de chuta, galó Na lábio troca, a bola é palmeira E um pavo de mel sem ser ação É bom, é com isso Que no caminho dos sonhos Eu já encontrei o caminho O chocado, não tem furo, estava no caminho Fé, bate com o pé, para desigual Que ela briga, metadura, quase morre Não vê É que há mulher É que há mulher É que há mulher É que há mulher Música 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 Minha tremela é muito boa Música 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 Eu já cantei com Valdir e com Joé, Antônio e Léo lá no campo do Magé Mãe é geral, Chico, Mãe é do pé, Zé de Luzia e meu compadrinha Cantei do lado com toda essa tropa minha, lá em Baraúna, na casa de Joque No outro dia dizia a tia Guilherme, chame-te dele, bote ele trabalhar No outro dia dizia a tia Guilherme, chame-te dele, bote ele trabalhar Eu já cantei com Augusto, com Antônio de Cicinha, cantei com Cicinha, com Maracinha na minha Com Cicinha dominador, que eu não sei como lá, mas eu tô morado em Brinca, irmão de Lourival E do lugar que eu já cantei de baratão, ainda hoje não deixe de me lembrar Do povo capotar da União, a campira feita de Calgarão Sal do Rio, Pai Cicinha, Mapa, Caio, Baraúna e Meio Amar Com sucesso, Carna, Piche e Pesteira, Alagoinha, Aventurosa e Carbueira São José, São Francisco e Amelão, Pedra e Arco Verde, São Tantão e Saraz Cantei do lado com os anos tensais, o nome do Lula, Cicinha e Zé de Mão Mando aqui, a vida onde se faz, com o Tantão e o Lula da Fim e a Chá Eu já cantei com o Valmir, com o Joé, com o Cinevel, lá no Campo do Marjão Mando aí, herói, Chico, Lomba e Zé de Mão Zé de Mão, Pedra e meu companhear Cantei do lado com toda essa tropa minha, lá em Baraúna, na casa de Joaquim No outro dia eu dizia, ti, ti, ti Chame-te um dedo em volta e íudim pra oéá O outro dia dizia, filha de ti, chame de neite, voltei de praia Chama do vizê Depois da canção da Ema Eu lancei outra canção de vaqueiro De Ademir Banda, o gogó da Sariema Oh, canção de vaqueiro Vamos dançar Oh, buscão Eu vou, eu vou, eu vou 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 Pra o gogó da Sariema Você vai, eu também vou Pra o gogó da Sariema Você vai, eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pra o gogó da Sariema Você vai, eu também vou Pra o gogó da Sariema Você vai, eu também vou No cantar da Sariema, o meu sertão se alegrou No cantar da Sariema, o meu sertão se alegrou E o rubu porque não canta, de tristeza chorou E o rubu porque não canta, de tristeza chorou Oh, canção de rock! Vamo dançar! A tem mil bandas de Bretanha, Pernambuco, pra todo o Brasil Mãe no cantar da Sariema, o meu sertão se alegrou No cantar da Sariema, o meu sertão se alegrou Menina casé com mim, que teu pai já confortou Menina casé com mim, que você é meu grande amor Eu vou, eu vou, eu vou 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 Pra o Bogó da Sariema, você vai, eu também vou Pra o Bogó da Sariema, você vai, eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vamo dançar! Tem gulé, tem gulé, tem gulé, tem gulé Gatulé, tem gulé, 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 tem Tchau, tchau